Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Esse vídeo aqui é um convite para você fazer uma expedição com o Serial Trippers por um dos lugares mais incríveis da América do Sul, o Noroeste Argentino e a região do Deserto do Atacama, no Chile. Eu sou o Ricardo Pocholo e você está no canal Serial Trippers. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, cara, e clica no sininho para receber dicas de overlanding, de 4x4, de rali, tudo que envolve motor e liberdade. Sim, meus amigos, a gente está voltando para Puna, Argentina, também conhecida como NOA, ali no Noroeste Argentino, e para a região do Deserto do Atacama, no Chile, uma região que a gente adora e que você vai ver aqui no vídeo, inclusive, com imagens que tem aqui, e se você for, então, vai pirar, parece que você está em outro planeta. Esse é o roteiro que a gente preparou, que vai te levar para lugares fenomenais da Cordilheira dos Andes, cara, de natureza selvagem, lugares inóspitos, altitudes elevadíssimas. A gente vai, por exemplo, passar no ponto mais alto da mítica Ruta 40, esse lugar chama Abra Elakai, a gente já está ali nos 5 mil metros de altitude com os nossos 4x4. É fenomenal, a gente vai provar vinhos de altitude, conhecer bastante da cultura dos povos originários, ali daquela região que é linda, totalmente diferente da Patagônia, já lembra mais aquele estilão físico das pessoas da Bolívia, a gastronomia argentina, vamos atravessar o Passo de Rama para ir para o deserto do Atacama, que é um trecho, cara, incrível. Gastronomia chilena, cultura chilena, enfim, uma viagem completaça, cara. Eu ainda vou dar uns spoilers, então, sobre lugares que a gente vai. Pode até dar um Google aí, meu amigo, para ver as imagens fenomenais dos lugares. A gente vai viajar bastante pela Ruta 40, né, como eu disse. A gente vai passar pela Quebrada de las Fletchas, Quebrada de uma Uaca, Quebrada de las Conchas, Ruta 68. Cara, só esses lugares, acho que eu falei uns 4 lugares agora, nessas estradas, já valeria a viagem. Mas tem muito mais. Ainda tem deserto do Atacama, tem Cafayate, tem Cate, tem Purmamarca. Aliás, a gente vai passar a noite de Ano Novo em Purmamarca, que é a minha cidade favorita no noroeste argentino. É um... Tem aquele aspecto de vilazinha andina, com arquitetura típica ali da região, gastronomia, cores. É... Cara, é uma cidade encantadora, com restaurante, barzinho, o Cerro de Sete Colores, lindíssimo, cara. E dá pra fazer tudo a pé ali na cidade, que já tá ali, ó, na cara do gol pra ir lá pra Tio Cara, o Mauaca. É um lugar fantástico, cara. E o Réveillon ali vai ser especial, com toda a certeza. É um lugar que... transborda autenticidade e cultura andina. É fantástico. E eu já falei, né, vamos também pra Salta, conhecida como La Linda, um cidadão maravilhoso, histórico, cultural da província de Salta, né, importante na história argentina e tudo mais. Vamos pra Cate, Cafayate, vamos passar por Santo Antônio de Los Cobres, que é um ponto estratégico ali, né, pra quem tá querendo conhecer aquela região. Sempre ficando em hotéis muito confortáveis. A gente escolhe hotel, não só pensando no conforto exclusivamente, mas além do conforto, ainda a gente pensa em um hotel de arte, um hotel que seja um roteiro de charme, que tenha encantamento e experiência envolvida na própria hospedagem. E isso você vai ter nesse roteiro que a gente preparou pra vocês. Eu tô ansioso pra caramba pra esse roteiro, cara. Não vejo a hora de ir. Andar na cordilheira, cara, é muito interessante, muito interessante. O tamanho, a dimensão, o quão longe de tudo você tá, sabe? Se você colocar inóspito no Google, é capaz que apareça uma imagem dali, de tão... Sabe, Overlander, Overlander, que é o lugar, assim? É aquela região ali. Eu gosto demais. Acho que esses caminhos que eu falei, né, a Ruta 68, Contas, Flétias, todas essas quebradas e tal, são espetaculares. Mas o caminho do Passo Derrama, cara, que é o que liga, né, vai ligar ali o nosso roteiro por uma marca a São Pedro de Atacama. Cara, é uma coisa, assim, a gente faz um... A gente cruza a cordilheira dos Andes mesmo, passando por salários, vulcões, vales enormes. E é um negócio, assim, cara, que redefine as configurações de dimensões na sua cabeça, sabe? Quando a gente olha aqui na Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e tal, aquela montanha ali e tal, é grande, deve estar a tantos quilômetros daqui. Cara, na cordilheira, você puxa no GPS, assim, ela tá 80 quilômetros de você e parece que tá perto. Você olha lá de cima, assim, ó, você vem descendo e você fala, ah, vou atravessar aquele vale ali, aquele vale deve ter uns 10, 15 quilômetros. Você entra no vale, você anda 60 quilômetros, cara, pra atravessar. É muito lindo. Tudo isso com flamingos, lhama, vicunha, animais selvagens ali. A lhama não, né, não é selvagem, mas vicunha e tal, são animais selvagens típicos dali, que vivem na altitude. Tem um monte de história legal sobre esses animais, quem for na viagem vai ficar sabendo. Se você já se interessou pela viagem, quer receber maiores informações, fazer sua inscrição, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário, que eu vou fixar aqui nos comentários do vídeo. Esse é o link pro nosso WhatsApp. A Mila vai atender vocês, a gente já tá pronto aqui pra atender vocês. Ou então, se você não quer dar seu telefone, usando o WhatsApp e tudo mais, manda um e-mail pra serialtrippers.adm.gmail.com Trippers com dois P's, beleza? Serialtrippers.gmail.com Vai tá aqui embaixo também, não tem segredo nenhum. O nosso encontro pra iniciar a viagem vai ser na cidade de Porto Iguaçu, vizinha de Foz do Iguaçu, ali já do lado argentino, no dia 27 do 12. Pra que você possa passar o almoço de Natal com a tua família e ter dois dias pra se deslocar, dia 26 e 27, você se desloca, encontra a gente em Porto Iguaçu, no hotel, a gente vai desivar os carros, a gente vai se conhecer pessoalmente, vai ter o briefing, enfim. E no dia 28, a gente se desloca. Pode ficar tranquilo que a gente vai dar toda a assessoria pra vocês em relação a documentos pra atravessar a fronteira, seguro do carro, o kit da legislação de trânsito argentina que é obrigatório, a gente fornece pra vocês, vocês devolvem pra gente no final da expedição. Pode ficar totalmente tranquilo quanto a isso, beleza? Então é isso, mais uma expedição no estilo Serial Trippers, com um roteiro abrangendo o que há de melhor na região que a gente vai visitar, hospedagens confortáveis e que trazem experiências, equipe altamente qualificada, muita segurança, uma coisa que a gente preza muito é a segurança, e aquele espírito de amizade e de galera viajando junto, num clima de liberdade, de diversão, e sempre com respeito pelo lugar e o local, as pessoas que a gente tá visitando. Se você se interessou, tá querendo se inscrever, corre, cara! Tem só duas vagas sobrando, então clica no link aqui embaixo, que é o do nosso WhatsApp, ou manda e-mail para serialtrippers.adm.gmail.com, beleza? E vamos viajar, porque o mundo é nosso! Pimba!